E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Nessa vídeo-aula aqui, vamos fazer a avaliação da aprendizagem em processo do nono ano, certo? Observem o número apresentado no quadro abaixo. Um intervalo que contém esse número é o... Primeiro, você tem que entender o que é intervalo, certo? Então, intervalo é um conjunto de valores. Imagine aqui na reta numérica, nós temos aqui infinitos números. Então, vejamos aqui como é que a gente representa o intervalo. Imagine que aqui é a origem, é o zero. Aqui nós temos 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, por exemplo. Antes do zero, negativo, depois dos zeros, positivos. Se eu quero representar um intervalo entre os valores menos 2 e 3, por exemplo, menos 2 e 3, percebeu que eu coloquei a bolinha aberta ali? Quer dizer que os extremos, ou seja, o 2, o menos 2 e o 3 não fazem parte do intervalo, mas todos os valores que estão entre esses dois números fazem parte do intervalo. Como que eu represento isso sem ser em forma de desenho, em forma de diagrama? Eu represento com parêntese. Então, eu coloco parêntese, menos 2, para indicar que o menos 2 está fora. E 3 no parêntese também, para indicar que o 3 está fora. E se eu quiser incluir os extremos, eu pinto a bolinha aqui, se for graficamente, eu pinto a bolinha. Bolinha pintada significa que os extremos fazem parte do meu intervalo. E como que fica nesse caso? Eu uso aí o colchete, para indicar que o intervalo é fechado. Então, nesse caso agora, nós temos o intervalo fechado, porque os extremos fazem parte do meu intervalo. Depois dessa pequena introdução aí, ou revisão, no caso, sobre intervalos, vamos responder a questão. Então, veja, primeiro temos que saber que número que é esse. Ou valor aproximado, no caso aqui, a raiz de 6 é um número irracional. Então, vamos começar analisando a raiz de 6. Você sabe que 2² é 4. Então, vamos colocar aqui o 2. E 3² é 9. Então, é maior que... Aliás, 3² é 9. Portanto, a raiz de 6 estará entre esses dois valores aqui. Entre o 2 e o 3. Ele vai ser menor que 3, maior que 2. Compreendeu isso? Legal. E se eu dividir por 2 todos esses valores aqui? A relação vai permanecer a mesma. Então, se eu dividir todos por 2, a relação permanece a mesma. Ou seja, a raiz de 6 sobre 2 continua sendo menor que 3 meios e é maior que 2 meios. Ou seja, isso aqui é 1. 2 meios é 1. Agora, atenção. Se eu adicionar um sinal aqui, as coisas mudam. Se eu adicionar um sinal, as coisas mudam. Então, se eu multiplicar todos esses valores aqui por menos 1, o que vai acontecer com o sinal da desigualdade? Vai inverter o sinal da desigualdade. Então, se eu tiver lá o menos 2 meios, ou seja, menos 1, o meu sinal que antes era menor, ele vai ficar agora maior que menos raiz de 6 sobre 2, que é maior que menos 3 meios. Dito isso, agora vamos analisar o valor aproximado de raiz de 6 sobre 2. Então, vejamos aqui uma forma de você pensar esse número. Você sabe que está entre 2 e 3, correto? Então, se eu pegar o 2,5, vai passar, pois vai dar 6,25. Então, eu vou tentar com o 2,4. Ok? Então, 2,4 vezes 2,4 vai dar 6. Vai 1. 8, 9. Mais 8, 4. Aqui é 6, 17. Vai 1. 5,76. Certo? Se você tentar ir com 2,44. Deixa eu ver se tem um espaço para fazer aqui. Deixa eu fazer aqui. 2,44. Vai se aproximar um pouco mais. Ok? 2,44. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1. 17. 8, 9. Mais 6,7, 9 novamente. E agora, mais 8, 8, 4. Veja. 6, 13. Vai 1. 10. 10. 25. Vai o 2. Vai dar 19. Vai 1. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5,95. Então, deu quase, quase, quase bateu o 6. Certo? Então, vamos usar aqui como aproximação o 2,44. Ok? Então, esse número aqui, ele é o menos 2,44 dividido por 2. Ou seja, esse número aqui, ele é o número menos 1,22. Lembrando que a raiz quadrada de 6, ele é maior, tá? A raiz quadrada de 6 é maior que 2,44. Ok? Portanto, esse número aqui, ele é menor que isso aqui. Ele é menor que menos 2,22 por causa do sinal negativo, tá? Bom, enfim. Agora, nós podemos já encontrar o intervalo onde esse cara está localizado. Veja que ele está entre isso daqui, que é 1,5, né? Mas, na verdade, vamos usar como limite esse cara aqui, ó. Que a gente acabou de calcular, pois sabemos que a raiz de 6, ele é maior que 2,44. Então, vamos usar como referência esse cara aqui, ó. Então, nesse caso, como eu tenho sinal, esse número vai ser menor que esse, tá? Então, vamos usar esse daqui como limite aqui à direita, né? Então, menos 1,2 vai ser o limite à direita. E o limite inferior aqui vai ser exatamente o 1,3, né? Menos 1,3. Já que ele é maior que menos 1,3, né? Então, menos 1,3. Tá aí. Então, esse número está localizado entre esses dois aqui, ó. Alternativa B. As retas U e V estão representadas no plano cartesiano abaixo, no qual alguns pontos estão destacados. Temos ponto R, ponto P, ponto S, ponto Q. Nesse plano cartesiano, a solução do sistema está representada pelo ponto. Solução de um sistema de equações do primeiro grau sempre vai ser o ponto de intersecção da reta, das duas retas, no caso, né? Então, aqui, ponto P, sem enrolar muito, ponto P. Isso aí você tem que saber. Para a criação de uma peça metálica, três barras de aço paralelas serão soldadas em duas barras desse mesmo material. Observe. Na figura abaixo, um esboço dessa peça metálica, na qual os segmentos P, Q, R, S e TV representam essas barras paralelas. De acordo com esse esboço, qual é a medida em metros da parte da barra transversal que está representada pelo segmento RT? Então, aqui, olhou um desenho, verificou pelo texto que as retas são paralelas. Então, nós temos um feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Teorema de Thales. E o que diz o teorema de Thales? Diz que um feixe de retas cortadas por duas transversais, as retas paralelas vai determinar nos segmentos transversais aqui, nas retas transversais, segmentos de reta proporcionais entre si, correspondentes aqui. Bom, então, temos que montar a proporcionalidade. entre os segmentos correspondentes. Como é que fica, então? Vou chamar aqui de X para facilitar. Então, vou fazer assim, a seguinte relação. X está para 0,5, assim como 0,6 está para 0,4. Percebeu? Então, eu usei essa relação aqui para facilitar a minha vida, pois o X já vai ficar estrategicamente aqui nessa posição, porque eu não vou precisar mexer com ele para nada. Mas você poderia montar de outras formas essa proporção também. Bom, enfim, do jeito que está ali, já facilitou. O X fica, o resto passa multiplicando o 0,5. Vai multiplicar o 0,6 e dividido por 0,4. Ou seja, nós temos aqui, ó, 0,30 em cima, né? 0,30 dividido por 0,4. Isso aí vai dar 0,75 metros. Alternativa D. Observe o número racional apresentado no quadro abaixo. Qual é a representação decimal desse número? Representação decimal de um número racional, né? Na fração. É a gente pegar a fração e resolver, né? Fazer a divisão. 3 dividido por 4. 3 não dá para dividir, transformamos em décimos. 30 décimos dividido por 4 vai dar quantos décimos? 7 décimos. 7 vezes 4 dá 28. Restam 2. 2 não dá para dividir, 0. Transformamos em centésimos. 20 centésimos dividido por 4 vai dar 5 centésimos. E não sobra nada. Acabou a conta. 0,75 alternativa A. Em um laticínio, cada 1,25 litro de leite pasteurizado produz 500 gramas de doce. Em determinados dias de semana, em laticínio, foram utilizados 50 litros de leite pasteurizado para produzir doce. Quantos gramas de doce de leite foram produzidos nessa semana? Então, nós temos a relação de 1,25 para 500, que vai ser igual a 50 para x. Aí você me pergunta, mas cadê a regra de 3? Bom, se você prefere a regra de 3, podemos montar a regra de 3 para você. 1,25 produz 500 e 50 produz x. É a mesma coisa. Aqui, a proporção e a regra de 3 é a mesma coisa, só que quando você monta direto a proporção, você pula o passo aqui da regra de 3. Simples assim. Bom, multiplicando cruzado, nós temos que 1,25x é igual a 50 vezes 500. Portanto, nós temos aqui que 50 vezes 500, ou seja, nós temos 25, 25.000, dividido por 1,25. Podemos fazer aqui uma fração equivalente para eliminar aquela vírgula ali de baixo, vou multiplicar por 100 em cima, por 100 embaixo. Aí nós vamos obter aqui o número 25.000, que estava em cima, com mais dois zeros, e embaixo a gente se livra da vírgula. Pronto. Aí podemos fazer essa conta aqui, 250 dividido por 125. 250 dividido por 125 vai dar 2. Com mais quatro zerinhos, nós obtemos o valor 20.000. Então, portanto, 20.000 litros, 20.000 gramas de doce de leite, ou simplesmente 20 quilos. Considere a equação linear apresentada no quadro abaixo. Está aí a equação linear, é a equação do primeiro grau, portanto, é uma reta. Uma reta. Bom, se isso aqui é uma reta, não pode ser um quadrado, não pode ser um círculo, não pode ser uma parábola, só pode ser uma reta. Observe o número irracional no quadro abaixo, raiz de 11. A reta numérica em que o ponto P melhor representa a localização desse número irracional é... Então, lembrando que a raiz de 11 vai estar entre 3 e 4, pois 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16, aqui no meio, estará a raiz de 11. Não necessariamente no meio, mas entre eles. Então, ela é menor que 4 e maior que 3. Então, vamos observar aqui. Cada tracinho desse é uma unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, entre 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Está aqui, logo na letra A. Entre 3 e 4. Em uma indústria, é produzido um lote diário de parafusos. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de parafusos. São todos idênticos. Para essa produção, são utilizadas simultaneamente 5 máquinas que trabalham com o mesmo desempenho e gastam juntas 390 minutos para produzir o lote diário. Devido a um corte de despesas, duas dessas máquinas foram vendidas. E esse lote diário passou a ser produzido pelas 3 máquinas restantes. Em quantos minutos as 3 máquinas restantes trabalhando juntas passarão a produzir o lote diário? Então, falou de máquina, parafuso, tempo, isso aqui é regra de 3. Então, vamos montar a proporção. Nesse caso aqui, eu vou montar a regra de 3 primeiro, para explicar uma coisa. Então, aqui nós temos inicialmente 5 máquinas trabalhando aí, vai gastar 390 minutos. Então, temos número de máquinas e tempo. A relação aqui. Duas máquinas foram vendidas, então, restaram 3 máquinas. E vai gastar quanto tempo? X tempo. A pergunta que eu faço é, quanto maior o número de máquinas, vai gastar mais ou menos tempo? Menos tempo. Portanto, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Nesse caso, nós temos que inverter uma das grandezas, de preferência que tenha o X. Então, vamos colocar aqui 5 e vamos inverter aqui X e aqui 3 e aqui 390. Agora sim, multiplicamos cruzado normalmente. Então, nós temos 3X, que é igual a 5 vezes 390. Bom, o X fica, o 3 divide, nós temos 5 vezes 390, dividido por 3, vai dar exatamente 130. Então, nós temos 5 vezes 130, que é a mesma coisa aqui. Vamos ver, 10 vezes daria 5 vezes 130. Mesma coisa que multiplicar por 10, dividido por 2, né? Então, nós temos 1300, dividido por 2, vai dar 650. 650 minutos é o que vai levar essas máquinas aí para fazer o mesmo lote, tá? 650 minutos. Olha aí, o desenho. O que você tem que lembrar quando vê um desenho desse? Paralelas transversais, teorema de Thales. Agora vamos ler o exercício. Márcia tem uma estante formada por duas tábuas de sustentação de madeira e quatro prateleiras paralelas. Observe a figura abaixo, um desenho dessa restante. Vista de frente. Com as tábuas de madeira 1 e 2 coloridas de cinza e a indicação das distâncias entre as prateleiras. Márcia irá substituir a tábua de sustentação 2 dessa estante. Qual é a medida do comprimento em centímetro dessa tábua que será substituída? Nós queremos saber a distância total aqui, certo? Então, vamos ver aqui quanto é essa distância. Essa distância aqui é 26 mais 32 mais 42, que vai dar um total de 10, vai 1, 10 vai dar 100. 100 centímetros aqui, 100 metros, é 100 centímetros, 1 metro, certo? 26, aqui vai dar 58, 100 centímetros. E essa distância aqui nós não sabemos, é o que queremos, né? Essa distância aqui eu vou chamar de x. Então, vamos montar a relação, a razão, né? Na verdade. Vou fazer assim, ó, x. Vou montar aqui do lado, x. Por que x? Porque eu quero calcular o x, né? Então, vou colocar na hora de montar a minha proporção, eu coloco o x na posição já estratégica. Então, x está para o pedacinho ali, ó, que é 39. Assim como 100 centímetros está para o pedacinho ali correspondente ao 39, que é o 26. Sempre tomando esse cuidado de pegar lados correspondentes, tá? Nos dois, nas duas transversais. E aí, acabou, 26x, que é igual a 3.900, né? 39 vezes 100, 3.900. Bom, o que dá para fazer aqui? Vamos dividir por 2, ambos os membros por 2. Então, vai dar 13. 13x, que é igual a, dividido por 2 ali, deu 1.400 e 1.500, 1.950. 1.950, certo? Não ajudou muita coisa, não, porque a gente vai ter que fazer a divisão da mesma forma, né? Então, era melhor ter dividido por 26 direto. Mas ela vai dar a mesma conta aqui, ó, 1.950 dividido por 13, quanto que dá? Aqui vai dar 1 e sobra 6, baixou 5. 65 por 13 vai dar 5, né? 5 vezes 13, 65, não sobra nada, baixou um zero aqui, baixou um zero aqui. Então, o x é igual a 150. Alternativa aí, D. André e Bruno foram a um lanchonete e compraram lanches e sorvetes iguais. Bruno comprou 2 lanches e 1 sorvete, pagou 21 reais. Já André comprou 3 lanches, 2 sorvetes, pagando 23 reais. Qual era o preço em reais de cada lanche que André e Bruno compraram? Então, vejamos aqui. Não sabemos quanto é o lanche, certo? Vamos chamar de x. Então, nós temos 2 lanches, ou seja, 2x, com mais 1 sorvete, ou seja, y. Então, lanche é x, y é sorvete, pagou 21. O outro comprou 3 lanches, 3x, mais 2 sorvetes, 2y, pagou 33 reais. Isso aqui é um sistema de equação do primeiro grau. O que você pode fazer aqui é escolher um dos métodos que você conhece para resolver o sistema. Substituição, adição ou comparação. Vamos escolher aqui a adição. Só que para adicionar aqui eu preciso ter coeficientes opostos em uma das variáveis. Para que isso ocorra, eu vou colocar aqui menos 2 aqui em cima multiplicando. Porque quando eu multiplicar o y por menos 2, vai dar menos 2. Quando eu somar aqui, vai sumir com o y. Então, vou multiplicar a linha inteira por menos 2 e vai ficar assim. Menos 4x. Aqui vai ficar menos 2y, que é igual a menos 42. Adicionando agora, nós temos aqui 3 com menos 4. Vai dar menos x. Aqui vai dar zero. E aqui vai dar menos, vejamos, 9. Menos 9. Portanto, x é igual a 9 positivo. Certo? 42 menos 33 vai dar 9. Alternativa. Considere a equação linear apresentada no quadro abaixo. Está aí. Uma equação de uma reta. Todos aqui são retas e todas são crescentes. Para a gente descobrir qual é o gráfico, vou escrever essa equação de uma outra forma, isolando o y. Então, nós temos aqui. Mandar o menos 3y. Para o outro lado, vai ficar positivo. 3y, que é igual a... Desse lado aqui vai ficar o 2x menos 6. O 3 passa dividindo. Nós temos, então, a equação reduzida da reta. Que é y igual a 2 terços de x menos 2. Porque 6 dividido por 3 dá 2. Então, está aqui. Essa é a equação reduzida. Desse jeito aqui, nós já identificamos onde ela vai cruzar o eixo y. Vai passar pelo menos 2. Então, já descarta essa daqui. Já descarta essa daqui. E já descarta essa daqui. Só nos resta a letra B. Observe os triângulos 1, 2, 3 e 4 e o triângulo colorido de cinza apresentado no quadro abaixo. Qual dos triângulos 1, 2, 3 ou 4 é semelhante ao triângulo colorido de cinza? Então, triângulos semelhantes possuem uma proporcionalidade entre as medidas dos seus lados correspondentes. Em outras palavras, se esse aqui é 12, um triângulo semelhante a ele vai ter que ter o mesmo lado correspondente com o 24, se a proporção for de 1 para 2. E aqui 10 e aqui 26. Então, tem que ter essa relação de proporcionalidade entre as medidas dos lados. Vamos verificar. Aqui é 6 e ali é 12, então seria metade. Então, aqui embaixo teria que ser metade também. E aqui também não funcionou. Aqui 12 e 17 não tem assim uma relação. Mas 10 e 5 tem e teria que ter mantido nas outras medidas também, não aconteceu. Aqui 12 e 12, se aqui é igual, as outras teriam que permanecer iguais também e não ocorreu. Agora observe a letra 3, é o dobro. 2 vezes as medidas, 2 vezes 12, 24, 2 vezes 13, 26, 2 vezes 5, 10. Então, ocorreu aqui uma proporcionalidade entre as medidas dos seus lados. E a constante de proporcionalidade é 2, porque é quanto eu multiplico para obter a nova figura. Então, a alternativa aqui é a letra C. Considere as medidas dos lados do trapézio apresentadas na figura abaixo. Qual é o lado desse trapézio que tem um número irracional como medida? Então, veja. Raiz de 5, aliás, raiz de 25 é o quê? 5. 5,5 é um número racional. 21,5 é a mesma coisa que 10,5, é o número racional. Agora, raiz de 20 não tem, portanto, raiz de 20, que é o segmento RS, é o número irracional, letra D. Bom, vamos dividir aqui em duas partes, vamos ficar por aqui mesmo. Vejo vocês, então, na continuação dessa resolução. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, ativa as notificações e indica também o canal para todos os seus amigos, porque aqui você vai encontrar bastante material para se dar muito bem esse ano e nos próximos anos também. Então, vamos juntar a nós. E é, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis, tamo junto. Até a próxima. E até a próxima.